Vai lá, meu, dá uma olhadinha na abelha, meu, pra ver como é que tá. Tá até nas pegas, nas capas da abelha. Corre! O Zé tá aqui na mata, vamos dar uma olhada numa grande abelha que tem aqui, ó, no rebentão de pedra. Ela tá com enxame desse tamanho pendurado na laje. Na laje de pedra, a gente fez a moradia dela no ano passado, aí hoje a gente vai dar uma olhadinha nela. Não trouxemos fumigador, mas eu fiz um pequeno fogo ali no chão. Aí a gente vai levar fumaça também, porque tá muito braba, aí eu não deixo. Não deixo a gente filmar dentro de jeito nenhum, sem fumaça, viu? Como sempre aí no final do vídeo vai ter uma alôzão pro Zambu. Tá braba, né? Tá braba demais, viu? Vai ter uma alôzão pra galera aí que acompanha o canal, pra galera que comenta aí no canal. Tá certo? Vamos acompanhar, meus amigos. Eu tô chegando também, não se esqueça aí de se inscrever, pra tá ajudando. Deixe seu like, dê qual é a sua região pra gente deixar um alô. E vamos pro que interessa agora, pra gigante lá, em Taliana, monta, viu? Taliana ou africana, não sei de qual é, só sei que é muito braba. Eu tava tendo fogo ali, veio duas na orelha, viu? E aí foi rolando, mas eu disse, desbagacemos no mato. Vamos lá, Zé. Vamos dar uma olhadinha pra ver como é que ela tá, porque já faz muito tempo que nós veio aqui nela, aí nós sempre fica naquela, ansioso, né? Pra ver como é que ela tá. Aí sempre nós retornamos, nós abelha, né? No final do vídeo vai ter aquele alô pra todos os amigos, inscrito no canal. Só partilha o vídeo aí, ó, também, com aquele seu amigo. Estamos em plena florada da flor do cipuá. Então as abelhas daqui uns dias vai ter muito mel. Eita, galera, tá bonita, né? Daqui uns dias, né, mas lá pro meio de... Tá pro meio de setembro, oitubo de setembro, né? Tá braba também, meu. Tá braba demais. O chão tá muito populoso. Ó, ela sai ali, né? Depois daquelas pedras ali, né? Pra preparar ela, mas é pro tempo do mel, né? É, meu. Fazer a casa de roda. Fechar ela, meu. Ó, pessoal, ela é grande, ela sai ali de trás, ó. Tá uma fumacinha aqui, mas pra gente conseguir fechar ela, né? É, tá tudo seca, pessoal. Mas, ainda não é o tempo do mel, né? Tô gravando mais um videozinho aqui. Os amigos que gostam, né? Já, já vai ter uma boa aí pros amigos, né, velho? Mas cara, uma beona dessas seca, né? Tá pra que um dia faz mel, se Deus quiser. Mandar uma louca e os amigos aí, meu, daqui a pouco, né? Daqui a pouco. Vou deixar meu fechar ali. É brava, é nem o cagota, viu? Deixa eu ver aí como é que vai chegar. Olha como é que elas estão chegando aí os pés. Ali. Olha, ela se recantou ali do lado. Vamos dar fumaça. Eu gosto demais de abelha, viu? Agora tem uma coisa moda, viu? Se pegar uma ferra ousada bem dada no beijo, né, meu? É. No final de setembro, nós vêm aqui de novo. Pra ver, né? Se dependesse de mim, meu, eu não tirava o mel das abelhas, não, e tu? Quem gosta de tirar a abelha, tem que ter a roupa de apicultura, né? Tirava só uns dois litros, né, meu? Toda vida tem que colocar pro mel, pra ela saber melhor. É porque, pessoal, nós deixa aí, vem outras pessoas e tira o mel. Aí a gente tem que tirar também, né? Pra não... Pra deixar... A gente deixa aí, vem outra pessoa e tira, né? Tá bom, meu. Tá bom, meu. Eita, pessoal, a abelha tá braba, viu? Ó, a azulada aqui nela, meu. Ainda tem tudo, né? Tem ainda. Cobra as mãos. Vai embora, abelhinha, vai? Deixa ela ir voltar pra lá. Deixa ela ir voltar, né? É, tá bom, tá aqui nha, viu? Eita rapaziada, vocês viram lá o tamanho do enxame e abeiona, benças que deu coisa linda, viu? Vou deixar uma alusão aqui meus amigos, para o pessoal que tem comentário aqui no canal, meus amigos lá de São Paulo, São Paulo né Zé, meu amigo João Batista, um abração aí para João Batista lá em São Paulo, João Batista pede um aluno para ele e a esposa dele mesmo, é isso, não lembrar do nome não, eu não queria o crente não, mas está valendo, um abração aí para meu amigo João Batista e a esposa dele que está lá em São Paulo, eu vou salvar aqui Zé, também o comentário dele, para a gente ver aqui o nome da esposa dele, e a família dele, Deus abençoe aí meu amigo, meu amigo Ronaldo também Zé, que está pedindo um alô, manda um alô aí para mim, eu sou de Solânia, manda um alô para minha esposa, Joanice, Joanice, estamos juntos meu amigo, Joanice, José Carlos e Juliana e Patrícia, Emily e o Felipe e a Elissa Zé, eita, muita gente, meu amigo Ronaldo está pedindo um alô para esse povo todinho, eita, muita gente está acompanhando o canal, Zé fica muito feliz quando o pessoal pede alô assim, aí o Zé fica muito contente, meu amigo Duda, Zé também? Duda lá em Santo André, na Grande São Paulo, é o Duda Refrigeração, meu, Duda Refrigeração lá na Grande São Paulo, curtir no canal, terra boa, São Paulo, João Batista falou que as abelhas de pedro da construção está tudo seca, não tem mel não, mas daqui uns dias vai ter mel, meu amigo aqui Zé também, meu amiguinho oficial que está lá em Lagoa do Ouro, Pernambuco, Deus abençoe aí meu amigo, vocês com a família sempre ficam olhando falando pessoal e olhando assim porque é bonito demais aqui a vista para vocês vendo meu amigo Lenildes Vieira está pedindo um alô para a esposa dele, Marta estamos juntos meu amigo Deus abençoe aí, vocês aí no Rio de Janeiro meu amigo aqui o Hélito Fernando também está lá no Rio de Janeiro, acompanhando o canal o Hélito Fernando que é conterrâneo nosso é lá de queimadas também está acompanhando o canal curti no canal meu amigo Léo lá em Parnamirim, na Grande Rio Grande do Norte vai em Natal, terra boa cidade de Natal Josivaldo também está acompanhando, meu amigo Ricardo Ricardo está lá em Barros no Ceará nosso amigo Josivaldo Josivaldo está acompanhando o canal na ilha do governador Rio de Janeiro terra boa um abração aí para vocês da ilha do governador a galera lá do Saquarema também rapaz que maravilha nós ficamos felizes demais eu fico muito contento a turma boa lá no Rio de Janeiro meu amigo Daniel Alves ele está lá em São José do Campeste estamos juntos meu amigo olha aí pessoal Zé aí é o cinegrafista quem filma eu falando às vezes mas também eu gosto de filmar Zé e aí Zé, tem mais gente aí? tem bastante gente aqui, meu nosso amigo Lenil José Vieira meu amigo também o William lá em Cajá, né? o William Luiz Carlos é uma verdadeira bênção olha ele para a câmera, rapaz o pessoal lhe vê direito mas tem que olhar falar para o pessoal tem que olhar estas vossas atividades Luiz Carlos comentou aqui Luiz Carlos tem um amigo José Carlos lá de Feira do Santana da Grande Bahia, né? terra boa já passei lá em Feira do Santana estamos juntos, meu amigo pessoal nossa amiga também Taísa Silva está acompanhando também, né Zé? estou aqui no nosso canal também acompanha é muita gente, viu? nossa amiga Maria Zé lá em São Paulo Adelton José dos Santos está lá na Bahia também meu amigo meu amigo aqui Zé Reginaldo está acompanhando o canal Reginaldo um abração para você, meu amigo estamos juntos nossa amiga nossa amiga Isabel nossa amiga Josefa a galera lá de Camutanga Zé acompanhando aqui no canal terra boa terra da cana Pernambuco, né? Pernambuco ali eu conheço muito ali próximo da do Guaiba Timbaúba, né? Oxe, eu conheço demais aquilo ali, homem a galera Zé também aqui lá de São José da Mata São Lourenço da Mata Pernambuco, né? é, estão lá em São Lourenço a galera de Abreu e Lima também que é região metropolitana, né? é muita gente, né meu? a galera de Paulista nós só temos agradecido eita, até um amigo aqui já comentou ele é de ele é Romaro ele é lá da Iolinda, Pernambuco eita, terra boa a terra do frevo mas rapaz, a terra do frevo é, terra do carnaval do galo da madrugada galo da madrugada nossa amiga aqui José Vanildo Rocha lá no Rio Grande do Norte o sargento Marbosa Alves acompanhando eita, está lá no Amazonas é grande o Amazonas eita, muita gente pessoal no próximo vídeo vai ter mais alô pra galera aí pode deixar seu comentário aí dizem qual é a sua região pra gente pra gente deixar um alôzão pra vocês aqui está muito bonito, né irmão? o mato aqui está verde ainda a gente só não manda pra todo mundo meu, também pro vídeo não ficar muito grande, né? é, pra não ficar grande demais mas tem aqui também, Zé o meu amigo Gilberto, né? que é lá de Predeiras, né? Gilberto está lá em Pedreiras coladinho no sul de Minas tem o meu amigo Geraldo também, Zé acompanhando Geraldo Alves meu amigo JB Motos é do Nordeste é gente demais que acompanha é bom demais, homem o pessoal lá dos Estados Unidos da Indonésia, né Zé? é show é amigo da Indonésia acompanhando também na Índia também na Índia já tem um público monstro lá de gente, né? é está na Índia o nosso amigo aqui também, Zé Manuel também está acompanhando ele que é lá de da Grande Guarabira vir pra aí eita, Guarabira a Rainha do Brejo, né? é é uma cidade muito grande, pessoal aqui no Brejo que tem, viu? a capital do Brejo a capital do Brejo é a Rainha do Brejo a Grande Guarabira, viu? a galera lá do Pirão, Zé também está acompanhando a galera do Cacimba de Dentro eita pessoal do Lagoa Grande Lagoa de Roça pessoal lá do Lagoinha é muita lagoa que tem o nome da cidade, viu? Lagoa Nova o lugar pra ter lagoa é, tudo ali pra Banda do Brejo, né? o terra boa, viu? tem umas 20 cidades que é o nome do Lagoa tem Zé nessa Paraíba, meu é, isso aí estamos juntos, meu amigo vamos falar mais não tá bom, viu? vamos encerrar o vídeo por aqui porque eu saio pra falar o dia todinho estamos juntos aquele abraço, viu? vai lá, meu dá uma olhadinha na abelha, meu pra ver como é que está está até nas pedras as capas da abelha corre deixou o chapéu pendurado deixou o chapéu, ó vem buscar o chapéu mas não tem coragem vamos debandar daqui que é melhor, viu? eita maribondão da gota serena esse daí é grande mesmo e de maria que tamanho de caixa de maribonde tá preto, tá preto, hein? se quiser ganhar um milhão de seguidor acaba mexendo com um bicho desse e até depois e aí e e aí Obrigado.